Bem-vindos a mais um Lendas Urbanas aqui no meu canal Hoje, retornando com as lendas aqui no canal Após muitos, mas muitos pedidos Estamos de volta com o Lendas Urbanas aqui no canal Todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite Irá estrear Lendas Urbanas aqui no canal Então já se inscreve, já compartilha pra todo mundo Garanta o seu like e me siga no Instagram E veja o vídeo até o final Pra mim perceber que você está gostando das lendas aqui no canal Hoje, iniciando com a volta do Lendas Urbanas Iremos ir em lenda nova A lenda que nós iremos hoje é a lenda da trilha Uma lenda nova que está causando muito medo Dentre os integrantes da minha equipe Lendas Urbanas aqui no meu canal Essa lenda é simplesmente bagulho louco mesmo Simplesmente lá nós não estamos só lidando com possivelmente Espíritos ou entidades, mas sim com pessoas reais Pois lá nessa floresta, que é a floresta da trilha Onde que essa trilha passa por dentro É uma floresta imensa e gigantesca Lá pessoas ruins fazem coisas ruins com outras pessoas Então possivelmente, então a saída para essa floresta da lenda da trilha Pode dar simplesmente muito, mas muito ruim Então partiu a mais um Lendas Urbanas aqui no canal Bem-vindos a mais um Lendas Urbanas aqui no canal Partiu para a lenda hoje Opa, estamos numa lenda aqui, bagulho louco de verdade Lenda nova aqui no canal A lenda de hoje que nós estamos indo pela primeira vez de madrugada É a lenda da trilha Uma lenda que simplesmente não envolve só espíritos Mas sim Mas sim aqui onde acontece inúmeros crimes, se é assim que podemos dizer Pois pessoas muito ruins vêm fazer coisas muito ruins com outras pessoas Aqui nesse local Então se inscreva no canal, garante seu like Partiu a mais um Lendas Urbanas, molecada Vambora Adentrar aqui Com todo cuidado Garante seu like Veja até o final Vamos ver o que tem nessa mata que o povo tanto fala Que é tão perigoso A lenda da trilha Opa Desculpa pela ventania, gente Tá fazendo muito, mas muito vento Tá um frio do caramba Certo? Opa Quem tá aí? Tô ouvindo muito barulho, é sério Muito barulho mesmo Voltando aí com as lendas no canal Opa, que que é isso? Que que é isso? Opa Vou tomar cuidado Não sei quem tá lá do atrasinho Que que é isso? Olha pro chão Um pedaço de roupa Calma aí, eu vou chegar mais perto Opa Quem tá aí? Muito barulho tá tendo a mata Mano, eu acho que é a roupa de uma pessoa ali, viu? É uma roupa de pessoa dentro da sacola Nem vou mexer Não sei, como eu falei pra vocês, né? Pessoas más, né? Se é assim que podemos dizer Vem fazer coisas ruins com outras pessoas Opa Quase cortei minha perna Então, possivelmente ali pode ser A roupa Ou até mesmo alguém Né? Se a gente acabar brincando, duvidando Pode ser até mesmo alguém ali Dois meses sem gravar a lenda, gente É sério Eu tô com muito medo De verdade Lenda nova ainda Foi... Opa Barulho de cachorro Show Mas cuidado agora Voltamos de novo pra trilha principal Agora eu não sei pra onde eu vou Se eu vou pra floresta Se eu entro de novo pra floresta Ou se eu continuo no descampado aberto Mas cuidado Vou olhar bastante pro chão Não sei quem pode estar aqui junto comigo Que frio Meu Deus do céu Vem de verdade mesmo Garanto like, mano Quem tá aí? O que que é isso? Quem é você? Quem é você? Mano, acho que tem alguém ali Mas cuidado Mano Vocês tão vendo aquilo? Mano, acho que tem alguém ali De verdade Quem tá aí? Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Vocês tão vendo? Só tô gravando vídeo Não tô aqui pra fazer mal Não estou aqui pra fazer mal Quem é você? Me fale Opa Barulho atrás de mim Será que tem mais um? Quem é você? Se comunique comigo Mano Tô falando com medo Bagulho Opa Cuidado Tá se mexendo Tá se mexendo Quem é você? Só tô aqui gravando vídeo Quem é você? Tá se mexendo Tá se mexendo Calma aí Calma aí Calma aí Não posso perder de vista Não posso perder de vista Quem é você? E o que que você tá fazendo aqui? Eu só tô gravando vídeo pro YouTube Vocês tão vendo, mano O bagulho que eu tô vendo? Aqui, ó Será que é alguém, mano? Será que é alguém zoando comigo? Mano, não falei pra ninguém Que eu ia vir pra cá Ó lá Tá me olhando ainda Quem é você? Mano Toma cuidado Toma cuidado Pra mim não perder Pra mim não se perder Daí não mata Calma, calma Uma coisa de cada vez Eu vou lá Calma Ó lá Mas não tá Nossa Olha lá Se mexendo Lá no finalzão Mano, eu vou 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 por outra direção Subi Aqui Molecada do céu Opa Eu hein Calma aí A antena ficou zoada Do nada Zoou Molecada do céu Mano Papo reto Agora gelei Mano E se for alguém ali Opa E se for alguém ali Molecada Perigoso 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 Aqui não tem Muito lugar onde ir Aqui acaba a trilha Vamos jogar pra outra trilha Aqui Calma aí Olha Mais pedaço de roupa De gente A última vez que eu vim Aqui com o Nicolas De dia Eu acabei encontrando Um pedaço de Vários pedaços de ossos Pedaço de ossada Só que eu não sei onde Eu vou encontrar novamente Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Pra mostrar pra vocês Só tomar cuidado Com aquela Com aquela coisa Nem sei se era alguém Mas parece muito Ser uma pessoa Aqui ó Isso aqui é um pedaço De osso Isso aqui é osso Então vocês podem ver aqui Se procurar bem Opa Mano Tô ouvindo muito barulho Muito barulho Muito barulho Se procurar bem Vai achar mais pedaço de osso Vai achar mais Ossada aqui Tem que tomar cuidado É Aqui acaba outra trilha Vocês tem que entender Gente Que essa floresta São inúmeras trilhas juntas Tem a trilha principal Por onde eu entrei A trilha principal Por onde eu entrei E tem outras trilhas A partir dela Ela é principal Que Nela Simplesmente Se despedaça Várias trilhas Entendeu Mano do céu Eu gelei Eu não sei se era alguém Só de zóia aqui Só pra garantir Que não tem ninguém aqui Na minha frente Que essa luz Tá me cegando Mano Eu não sei se era alguém Ou alguma coisa Só sei que me deixou Com muito medo Mano De verdade Eu vou Mano A única coisa Que aconteceu Foi aquele Aquela coisa Que apareceu Na minha frente Cuidado Na hora que eu for voltar Tá Já vou voltar Já tô sozinho Nessa missão aqui É muito arriscado Se eu continuar É bem provável Que talvez eu me perca Nessa floresta Caso eu continue Mano do céu Eu gelei de verdade De verdade Opa Vocês ouviram? Parou de galho Quebrando? Tá Vambora Vambora Já passamos O medo Que a gente tinha que passar Eu achei que a gente Tinha que encontrar Mais coisa Mas de verdade mesmo Eu gelei muito Naquela hora Que eu encontrei aquela coisa Nossa velho Pra casa Toma cuidado sempre Então é isso Molecada Opa Me assustei De verdade Pacino Mano Não sei se era alguém Se era alguma coisa Não sei se era um bicho Entendeu Entendeu A deputada Não sei se era uma coisa Não sei se era uma coisa Mas o que 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 o o que o que o o que o o o... Se inscreva no canal.